É que eu continuo! Vai! Vai se eu estou muito focado aqui! De ver é que é que é? É que é que é? Ah! O que é isso? Boa noite, pessoal, este é um conceito de Pietro, de Fabio e de Kinem, vai Pinto! Boa noite, pessoal, este é um conceito de Pietro, de Kinem, vai Pinto! Boa noite, pessoal! Boa noite! 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 Obrigado.